Música Nesse final de semana acontece a 22ª edição da Ação Global. O evento que tem como tema qualidade de vida em saúde e segurança do trabalho acontece pela terceira vez consecutiva aqui na cidade universitária. Para falar um pouco mais sobre esse evento, eu converso com a superintendente regional do SESI, Roseli Ramos. Boa tarde, Roseli. Boa tarde. Qual a novidade desta edição? Olha, todas as edições têm uma novidade muito grande, que é o quê? O espírito de todos os voluntários que aqui, nesse dia, transformam num dia de cidadania. A UFMA é a nossa principal parceira na medida que ela cede não só os espaços, as salas de aula, as quadras, mas também muitos professores e alunos que vão participar como voluntários. É uma realização do SESI e da Rede Globo, aqui em Mirante e SESI local. E tem como maior novidade, acredito, é a inovação em saúde e segurança. Porque a maior demanda dos serviços da Ação Global são na área de saúde. E a gente está querendo aumentar um pouco o olhar para que a pessoa perceba que uma parte da saúde é oriunda de segurança do trabalho. Aquela pessoa que tem um ambiente de trabalho tranquilo, ela vai ter menos estresse. Aquela pessoa que tem um ambiente de trabalho com menos riscos de acidentes, ela vai ter uma saúde melhor. Aquela pessoa que tem um ambiente de trabalho que não provoca esforços muito difíceis de serem repetidos, também vai ter menos doenças ocupacionais. Então, o alerta para o tema de saúde e segurança, mas que nós estamos trabalhando com todos os serviços. Nós temos saúde, nós temos beleza, nós temos esporte e lazer, nós temos educação, profissionalização, meio ambiente e empreendedorismo. Nós temos cidadania com todos os serviços que a comunidade já sabe. E na área de saúde, nós temos esse ano duas novidades, que é o Hospital do Olho, que faz a prevenção e o encaminhamento para doenças tipo glaucoma, que vai funcionar aqui no HUzinho, junto com as unidades que vão estar atendendo a oftalmologia, duas da própria UFMA e uma do SESI. E nós temos também, com a Casa da Amizade, o fornecimento de prótese mamária, que também é uma coisa inédita. Da onde que partiu a ideia de, mais uma vez, a UFMA sediar este evento? Olha, nós temos aqui na UFMA um espaço estrategicamente colocado. Primeiro porque ele está num bairro que tem uma densidade populacional muito grande. Depois que, como também a ação global é o investimento social privado da indústria, nós temos nessa área Itaquibacanga um número muito grande de indústrias localizadas. Então, você junta duas coisas. E a terceira coisa importante é que você trabalha também com o ensino, a pesquisa e a extensão, quando não só a UFMA, mas outras universidades também vão estar presentes, colocando professores e alunos nesse exercício, não apenas da sua profissão, mas principalmente da cidadania e da ética. E aí E aí Amém.